Galera, até então, né, a gente não sabe, não tem informações oficiais ainda da Ubisoft pra ter certeza quem vai ser os protagonistas do game, mas pelos trocentos rumores que a gente vem ouvindo até então, me parece real que teremos o Yasuke como o protagonista masculino, né, ainda não sabemos muito sobre a protagonista feminina, mas sabemos que se os rumores se concretizarem, nós teremos um samurai negro, né, que foi escravo, veio pro Japão, e a gente conhece uma história, sim, que foi a história, como eu falei, do Yasuke, uma pessoa que realmente existiu, foi pra lá, serviu o Oda Nobunaga, só que, pelo que eu tô lendo aqui recentemente, galera, eu acho que não é bem como a gente tava pensando, como eu tava pensando, eu acho que todo mundo também, né, Cara, Yasuke, foi mesmo um samurai? Parece que não. E se isso for verdade, o que muda na nossa perspectiva e no nosso hype quanto a Assassin's Creed Codenome Red, caso, né, utilizem esse personagem mesmo? A gente vai falar sobre isso hoje. Se você não me conhece, eu sou o Kalil, e você está no Gamer Liu Game, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui, obrigado pelo carinho, tá bom? Galera, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês o que que tá rolando. Eu tava andando no Twitter e eu vi uma postagem do Levyê, que é o maninho que a gente sempre traz aqui, que fala muita coisa sobre Assassin's Creed, e aí eu fui ver a publicação, fonte da onde ele tava comentando o que ele estava comentando. E, ó, bom, cá está. Esse Koryu Dojo aqui, aparentemente, é uma conta, né, no X, no Twitter, que entende o que tá falando, né, sabe? Olha lá, escola de artes marciais tradicionais japonesas e tal. E se vocês entrarem no Twitter dele, depois eu vou dar uma olhada pra vocês verem e tal. Mano, é focado nisso, é lotado de coisas, né, sobre o Japão e tal. E olha o que esse cara tá falando, mano. Eu vou até aumentar aqui pra que vocês possam ver, olha aí. De tempos em tempos, essa história recircula. Ele esteve no Japão por apenas três anos e no Oda, né, servindo o Oda Nobunaga, por menos de um ano. Não há tempo suficiente pra se tornar um samurai. Samurai, teria sido uma história linda e incrível, mas simplesmente não é real. Aí tem aqui de novo outra publicação dele. Samurai não é apenas um sentimento, um estado de espírito. É parte filosófica. Essa parte filosófica só surge depois de anos de treinamento intenso. E é quando você sai do Satsujin-ken pra Okatsu-jinken. Então, um ou dois anos não teriam feito de Yasuki um samurai. Basicamente, ele tá afirmando que toda essa história do Yasuki é mentira. E aí ele publicou aqui uma postagem do Bushido Blog. Blog do Bushido. E eu vou ler com vocês. Não li, tá? Vou ler junto com vocês pra gente ver. A falsa história de Yasuki e a história revisionista do Despertar. É uma postagem de 2021. E aqui tá mostrando a história fake. Ok, todos os fãs, todos vocês, fãs de Wakanda, nesse post nós estamos lidando apenas com história. Sem preconceito racial, sem fantasia desperta ou bobagens revisionistas. Apenas fatos. Yasuki, vamos lá. Começaremos com o fato de que Yasuki era uma pessoa real. Ele existiu. Era descendente de africanos e foi colocado a serviço de Oda Nobunaga. Isso é um fato e não é contestado. O que é contestado são todas as histórias revisionistas de Yasuki como um grande guerreiro. Como tendo sido premiado até com status de samurai e ganhando respeito do povo japonês e de outros daimyo que ele encontrou a serviço de Oda. Isso não é um fato. As histórias românticas do famoso samurai negro nada mais são do que fábulas. Tão reais quanto a terra futurística dos quadrinhos de Wakanda. Livros recentes de autores como Thomas Lockley fornecem uma infinidade de especulações retratadas como fatos. Normalmente fazendo referência a documentos históricos e depois interpretando-os de forma a se adequarem à narrativa que vem de livros. No entanto, não iremos muito longe nas motivações dos autores e na comercialização de histórias românticas. Essas têm o seu propósito e permanecer fiel aos registros históricos. Raramente é um deles. Aqui está uma visão geral de alto nível baseada em fatos registrados conhecidos. Yasuki chegou no Japão em 1579 a serviço do missionário jesuíta italiano Alessandro Valiglano. Valiglano que havia sido nomeado visitador e inspetor das missões jesuítas nas Índias, África Oriental, Sul e Leste Asiático. Ele acompanhou Valiglano quando este chegou à região de Kyoto em março de 1581 e a sua aparição despertou muito interesse na população local. De acordo com a Historie Ecclesiastique de Les Blas 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 Blas, escrita por François Solier da Campanha de Jesus em 1627, Yasuki era provavelmente de Moçambique. No entanto, isso não está confirmado. Quando Yasuki foi apresentado a Oda Nobunaga, o Daimyo japonês pensou que sua pele devia ter sido colorida com tinta preta. Nobunaga fez com que ele se despisse da cintura pra cima e o fez esfregar a pele. Caramba, mano. Esses acontecimentos estão registrados numa carta de 1581 do jesuíta Luiz François de Lourenço Mexia. Mexia, sei lá. E no relatório anual da missão jesuíta no Japão de 1582, também de François. Então isso aqui é um fato. Beleza. Esses relatórios também foram publicados em cartas que os padres e irmãos da Companhia de Jesus escreveram dos reinos do Japão e China, 1598. Normalmente conhecidas simplesmente como cartas. Abre aspas. Quando Nobunaga percebeu que a pele do africano era realmente negra, ele se interessou por ele. De acordo com uma contabilidade japonesa de Yasuki, afirma. No dia 23 do segundo mês, ou seja, dia 23 de março de 1581, um pajém negro veio dos países cristãos. O homem era saudável e tinha bom comportamento e Nobunaga elogiou a força de Yasuki. Alguns dizem que Yasuki falava ou aprendia japonês e afirma-se que Nobunaga gostava de conversar com ele. No entanto, é mais provável que um missionário jesuíta tenha traduzido para eles a fim de controlar o diálogo, pois não eram eles quem perderiam a oportunidade de interagir com Nobunaga para avançar na sua missão. Alegadamente, o sobrinho do Nobunaga deu-lhe uma quantia em dinheiro nesse primeiro encontro para suas viagens e no dia 14 de maio, Yasuki partiu para a província de Eshisen com Frois e os outros cristãos. Durante essa viagem, eles conheceram senhores da guerra locais como Shibata Katsutuyu, Hashiba e Shibata Katsui. Eles retornaram a Kyoto em 30 de maio. Em algum momento, embora não seja exatamente claro quando, Yasuki entrou ao serviço de Nobunaga. Yasuki também foi mencionado no protótipo de Shihai Shiki, sei lá o que é, nos arquivos do clã. De acordo com isso, o homem negro chamado Yasuki recebeu de Nobunaga sua própria residência e uma katana curta e cerimonial. Nobunaga também atribuiu a ele o dever de portador de arma para grande aborrecimento dos samurais reais. É aqui que os fatos se transformam do que é conhecido para o que é desejado. Nobunaga tinha uma propensão para o único e estava particularmente interessado em todas as coisas estrangeiras. Claramente, ele estava fascinado por Yasuki e isso foi documentado para desgosto de muitos dos seus principais generais como Akeshi Mitsuhidi, que teria ficado enojado com a localização de Yasuki e o via como nada mais, nada menos que uma fera selvagem. Olha isso, mano. Após a batalha de Tenmoku-san, Nobunaga liderou sua força, incluindo Yasuki e inspecionou o artigo território do clã Takeda. Então as pessoas presumem que Yasuki realmente lutou nessa batalha e que ele vestiu uma armadura de samurai e lutou bravamente como um herói samurai. Verificação de fatos. Um porta-espada, ele fica atrás do acampamento, no acampamento geral, perto do senhor. Eles não saem para o campo de batalha e não há absolutamente, positivamente, nenhum registro de Yasuki lutando em qualquer batalha. Também não há registro, na minha opinião, de que ele não tenha lutado. Olhando pelo lado da posição que ele foi colocado, realmente faz sentido do cara ter ficado atrás, não ter lutado e tal, mas sei lá. Bom, enfim. Vamos continuar aqui. Também não há registro de Yasuki recebendo treinamento em artes marciais ou uso da espada japonesa, seja quando estava a serviço de Nobunaga ou nos anos anteriores. A verdade é que o seu tempo com o Nobunaga foi limitado, pois eles se conheceram em 1581 e Oda Nobunaga morreu um ano depois. Não é tempo suficiente para Yasuki ser treinado para ser o grande guerreiro que todos os sonhadores de... A Wakanda desejam que ele seja. É... Desnecessário ficar colocando isso aqui, né, mano? Bom. Yasuki como samurai. Infelizmente, tanto para fins comerciais quanto para alguma lógica de equidade social, algumas pessoas tentam equiparar Yasuki a um samurai não japonês da mesma forma que o marinheiro inglês Williams Adams foi visto mais tarde. No entanto, Adams recebeu o status de samurai e não há registros de que Yasuki tenha recebido status de samurai semelhante. Os fatos são que Oda Nobunaga fez dele um servo por alguns meses. Alguns meses. Não uma vida inteira de serviço dedicado a servir o seu senhor. Portanto, para dar sua vida, né, pronto para dar sua vida a serviço de Oda. Outro fato claro. Yasuki foi mantido por perto como peça falante. Uma raridade para Nobunaga exibir. Da mesma forma que ele gostava de irritar outros da M.O. mostrando-lhes a caveira banhada a ouro de Azai Nagamasa. Destino de Yasuki. Dizem que Yasuki esteve presente em Honoji e participou dos combates que levaram à morte de Nobunaga. No entanto, está registrado que talvez apenas um único indivíduo de Oda tenha sobrevivido ao incidente de Honoji. E não foi o Yasuki. Yasuki foi acusado de ter sido levado pelas tropas de Mitsuhide logo após o incidente de Honoji. Mas a queixe fez seus homens devolvê-lo aos missionários cristãos afirmando que você não mata a fera por culpa do seu mestre. Nossa, mano. Que situação. Que coisa. Ele era samurai honorável? Apenas... Apesar... Nossa, minha leitura hoje está foda. Apesar das modernas versões romantizadas de Yasuki se ele fosse um grande samurai alguns querem que ele... Que você acredite, então, é lógico que ele teria lutado até a morte em Honoji ou pelo menos teria cometido seppuku. Não. Não aconteceu. Ou se ele fosse um samurai honrado como os 47 ronin no mínimo ele teria implorado pra se juntar a Hideyoshi na luta contra Mitsuhide e se vingado, tal. Você não acha? Não. Não aconteceu. Tudo o que se sabe sobre o destino de Yasuki é que ele foi visto com os missionários cristãos após a morte de Nobunaga e supostamente fugiu do país logo depois. Assim, Embora as pessoas possam tentar romantizar a história de Yasuki pra se adequar à sua agenda a verdade é que tais tentativas descaradamente falsas de reescrever a história são puro revisionismo e nada mais. Falsificar a história porque faz você se sentir bem não faz nada além de um desserviço a todos os estudantes da cultura da nação japonesa e do registro histórico. Não houve nenhum samurai negro nenhum grande Yasuki nenhum herói apenas um homem que foi vítima das circunstâncias dos tempos em que viveu. Pra concluir a última década trouxe-nos o fenômeno das fake news a última coisa que o mundo precisa agora é de uma história falsa. Então, o cara desse artigo quem escreveu esse artigo aqui aparentemente são pessoas que entendem do assunto e eu não entendo nada pra poder contestar e tô aprendendo sobre Yasuki agora. se seguirmos o que esse cara tá falando o que a gente acabou de ler aqui Yasuki, na verdade, serviu o Oda por menos que um ano não foi um samurai recebeu uma espada e um título que não era pra lutar e tudo que a gente sabe de acordo com o que vem sendo falado de lá pra cá segundo esse cara romantizado é mentira eu não sei eu não sei eu não tenho propriedade pra falar ah, eu acredito no que esse cara tá falando ou acredito que ele tá mentindo por algum motivo, sei lá a real é que se Assassin's Creed abordar Yasuki obviamente ele vai ser um grande samurai assim como trocentas outras histórias sobre Yasuki mostram isso falam isso eles usaram da história real pra usar aí a famosa liberdade poética e artística e transformar em um personagem que não existiu geralmente Assassin's Creed faz o contrário eles pegam um personagem que existiu utilizam fatos históricos adequando eles a franquia, né se eles fizerem isso com o Yasuki se for mesmo o Yasuki e a Ubisoft assim como diversos outros filmes histórias e séries desenhos, né eles vão estar romantizando novamente um caso que não foi verdade pra se adequar ao que a galera quer ver e tal tá errado? tá certo? mano já não sei mais o que pensar tá ligado? eu realmente eu sempre achei que o Yasuki ele era um samurai mesmo fudidasso e se o que essa publicação tá falando for verdade não dá pra afirmar mais isso assim como o dono do blog tá dizendo que não tem como afirmar que ele lutou mesmo também não dá pra afirmar que ele não lutou todavia não há registro segundo o que tá dizendo esse blog não há registros confirmados de que ele recebeu esse título de samurai e aí o que que você acha mano? é um balde de água fria pra você? não é? sai Ubisoft e usar né o personagem realmente nós estaremos jogando com o primeiro protagonista que realmente existiu mas talvez não com uma história que realmente foi verdade o que pra mim vou ser bem honesto com vocês tá? pra mim eu Kalil caguei tá ligado? não me importo se o cara realmente não foi lá um grande samurai não sei o que e no jogo ele for tô nem aí eu quero que seja tá ligado? eu particularmente eu quero que esse protagonista né do jogo o protagonista negro seja o Yasuki sim e que a história dele seja muito foda e como um samurai muito louco mano eu jogo o jogo onde o cara com uma varinha solta poder então pra mim um cara que existiu de verdade com um título diferente do que ele teve na vida real é tô nem aí entendeu? eu realmente continuo acreditando que vai ser a história do Yasuki e continuo torcendo pra que seja mesmo tá? e que seja um samurai fodidão mas aí eu quero saber a sua opinião agora você tá pendendo pra que lado? aconteceu? não aconteceu? é real? não é real? a Ubisoft provavelmente vai colocar um samurai brabo ali e se for o Yasuki isso te afeta em alguma coisa eu não afeto em nada eu quero que seja o Yasuki e quero que seja um samurai brabo comenta aí a sua opinião beleza? um abração é nóis valeu tchau tchau tchau